Olá queridos, que bom nós estarmos juntos com mais um projeto Vida Nova na TV. E o nosso interesse é abençoar muitíssimo a sua vida. Muito bem, hoje o programa está muito especial. Não deixe de falar para as pessoas para assistir o nosso programa, estar conosco. Mas no decorrer do programa você vai ver vários endereços das nossas igrejas aí na tele e no seu televisor. São nossas igrejas espalhadas aqui no Rio de Janeiro e várias cidades do Brasil e também no exterior como nos Estados Unidos. Em Portugal, na Argentina, tá bom? E se você não tem um lar espiritual, aí que eu quero chegar, o lar espiritual. E ir na igreja, assistir um culto é uma coisa, mas você ter um lar espiritual não tem preço, né? Você ter um lar espiritual é algo muito especial, algo muito interessante. Fala de comunhão, relacionamento. Enfim, faça então das nossas igrejas, não tenha esse lar espiritual, faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. Eu estou aqui com a pastora Márcia Teixeira, com The Lions Face, pastores do Projeto Vida Nova, no Projeto Vida Nova de Irajá, na estrada Padre Roser 224, bem próximo ao Largo do Bicão. Todas as quartas-feiras, às 19h30, com uma campanha muito especial. E aos domingos, aos domingos, três lindíssimas reuniões. Oito da manhã, vem estar orando conosco, é um culto de oração e louvor. Nosso bom dia, Espírito Santo. Oito da manhã, aos domingos, e nove e meia, a Escola Bíblica Dominical. Vem estudar a Palavra de Deus conosco, né? Os pastores Davi e o pastor Alí estão esperando por você também, na Escola Bíblica Dominical. Olha, não deixe de criar o seu filho ensinando-os a Palavra de Deus. Vai ser muito bom colocar essa semente da Palavra de Deus no coraçãozinho do seu filho. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E você vai ter dias especiais e dias, assim, sabe, proveitosos e prazerosos com seus filhos no futuro. Tenha certeza disso. Eu fui criado na Escola Dominical, meus pais me traziam para a Escola Dominical. E hoje pregações que pregam até hoje, frutos de aprendizado da Escola Dominical. Tá bom? Então, nove e meia, a Escola Bíblica Dominical. E às dezenove horas, nosso culto de louvor, adoração e edificação da igreja. Venha estar conosco, planeja estar conosco, quer te dar um abraço. Venha glorificar e louvar a Deus conosco em uma das nossas reuniões. Traga sempre um visitante. Estrada Padre Rosé, 224, bem próximo ao Largo do Bical. Muito bem, o programa está muito especial. Também, se você quiser fazer um pedido de oração, já estava esquecendo, mas olha, se você quiser fazer um pedido de oração, você pode entrar aí pela internet, no nosso e-mail, sos.projetovidanova.com.br. SOS.projetovidanova.com. Aí já resolve a parada. Tá bom? Faça o seu pedido de oração. Se você quiser também ficar por dentro do que está acontecendo no Projeto Vida Nova, entre no nosso site, projetovidanova.com. Você vai conhecer a cara de leão promocional, vai poder ver o nosso culto online, vários DVDs, vários vídeos, enfim. Tudo de bom que está rolando no Projeto Vida Nova. E comprar também os produtos da cara de leão promocional, como os DVDs e CDs do The Lions fez, os meus DVDs de pregações e muitos outros, e muitos livros, muitas outras coisas. Muito bem. Fica conosco aí, porque no final do programa eu vou voltar orando por você. Agora você vai estar desfrutando de grandes momentos aí no Projeto Vida Nova na TV. Eu, daqui a pouco eu volto com você. Já, já eu volto. Olá, queridos, eu estou aqui para anunciar que nessa próxima quarta-feira o evangelista Fagner Estevam estará compartilhando uma poderosa palavra da parte de Deus sobre a restituição da intimidade com Deus. Você não pode perder, receber uma palavra rema da parte desse homem de Deus que faz parte do nosso povo e tem algo oxigenado para compartilhar conosco. Que o Senhor te abençoe muitíssimo! Olá, queridos, bem-vindos ao programa Musicalizando, momento precioso que vamos estar aqui juntos. Eu quero que você abra o seu coração. Estamos super bem acompanhados, não é verdade, pastora Tati? É verdade. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Tiago Henrique. Ele trouxe o CD dele, que está lindíssimo. E eu tenho certeza que, através do testemunho dele, Deus vai fazer algo tremendo no seu coração. Tiago, eu queria saber como tudo começou na sua vida. Sei que você é membro do projeto Vida Nova da Praça Seca, dirigente de louvor de lá. E aí, conta pra gente. Exatamente. Eu sou filho de pastores. Meus pais são pastores na Assembleia de Deus. Pastor Ataíde e Ednalva. E eu nasci na igreja, num ambiente eclesiástico. E ali eu sempre me interessei por mim envolver com a música. E bem cedo, quando eu era criança, por volta de 8, 9 anos, mais ou menos, eu me interessei em tocar bateria. E aí comecei a tocar bateria. Comecei a querer tocar, queria aprender outros instrumentos também. E conforme foi passando o tempo, eu me interessei pelo violão. Aí tinha um violão lá em casa, antigo, que era do meu avô. E eu comecei a pegar o violão e aprender sozinho, ver vídeo no YouTube, enfim. E essa atração pela música sempre aconteceu comigo. E isso, consequentemente, me levava a ter o desejo de ser um músico dentro da igreja. E eu fui pro projeto, Projeto Vida Nova, com 16 anos. E ali eu já fui incluído no Ministério de Música. Hoje eu sou ministro lá, como você falou. E tive a oportunidade de estar gravando um CD também. E Deus tem me dado o dom de compor algumas canções também. E pra fazer com que as pessoas tenham esse contato com a música. Esse contato com Deus através da música, na verdade. E glória a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Essa oportunidade que Ele me gerou de ter gravado assim. Que bom, que bom. Tiago, quando a gente se envolve e tem essa infância na igreja, isso é muito legal porque você desenvolve também esse lado musical. Você falou que você começou na bateria, pelo que eu pude entender aqui. Hoje você está com o violão na mão. E também fiquei sabendo que você compõe, porque você gravou um CD com músicas autorais. Como é que foi essa migração de instrumento pra depois começar a cantar, compor? Explica pra gente um pouquinho. E depois disso você vai cantar uma música. Com certeza. É verdade. Eu comecei na bateria. Normalmente é um instrumento que atrai muito as crianças. Com certeza. Por causa do barulho, enfim, aquela agitação toda. Normalmente as crianças já vão, já ficam de olho na bateria pra aprender. E o Max é o teu baterista. E o Max é o meu baterista. E apresentar o Max. Tá aqui. O Max é o meu baterista. E esse contato que a gente tem com a bateria é muito legal porque consegue... A inclusão que ela te faz dentro do Ministério é muito bacana pra você conhecer também outros instrumentos. E aí eu senti sempre o desejo de conhecer outros instrumentos, de procurar saber um pouquinho ali de violão. Eu sempre fui muito curioso também. Então eu sempre fui ali buscar, entender como é que toca violão, como é que faz os acordes. Então essa curiosidade sempre me fez aprender, ter o desejo de aprender outros instrumentos. Hoje eu também sem um pouquinho de teclado, arranho um pouquinho ali no teclado, não toco como o Pastor Diego, mas... Ele tá escondendo o jogo, ele tá escondendo o jogo. Lá na igreja a gente tem ali, no Ministério de Música a gente tem feito o que a gente pode, né? Fiquei sabendo que você toca até a campainha. Ah, isso aí! Isso aí, desde sempre. Mas, Thiago, eu queria escutar um pouquinho. Eu acho que não só eu, né? Todos nós que estamos assistindo nesse momento. Qual é a música que você vai cantar agora? Então, agora vamos cantar uma canção que dá o título do CD, Um Lugar Melhor. E essa canção, ela fala exatamente sobre esse lugar que é estar com Jesus, que é melhor do que qualquer coisa desse mundo, sabe? Então vamos cantar essa canção. Conheci o caminho, a verdade e a vida E pra trás eu não quero voltar Não há nada no mundo melhor do que tudo Que Cristo pode me dar Conheci o caminho, a verdade e a vida E pra trás eu não quero voltar Não há nada no mundo melhor do que tudo Que Cristo pode me dar Eu encontrei o meu lugar Em Teus braços de amor Encontrei o meu lugar em Ti, Senhor Jesus, Tu tens um lugar melhor Preparado para mim Onde não existirá tristeza e dor Jesus, Tu tens um lugar melhor Jesus, Tu tens um lugar melhor Aqui estamos de volta no Musicalizando Com o Tiago Henrique Acabamos de escutar uma música tremenda Que ele cantou no primeiro bloco E temos muito mais para escutar Não é verdade, pastora Tati? É verdade A gente estava aqui nos bastidores Conversando um pouquinho sobre o DVD Que eu estou sabendo aí Que logo, logo vai sair Como é que foi? Eu soube assim por alto, né? Porque temos amigos em comuns Que foi muito bom Foi muito a presença de Deus E eu soube também Que a igreja estava cheia, né? Quando a igreja abraça a gente É muito... Por isso que é importante A gente servir a igreja local, né? Com certeza Porque a igreja chega junto com a gente Não é verdade? Com certeza É muito importante você ter falado isso, pastora Porque eu acredito que O músico, o ministro na Casa do Senhor Ele tem que... Sempre estar envolvido com a sua igreja, né? E eu sempre tive essa preocupação E esse desejo no meu coração Sempre de ser realmente ativo na minha igreja E, consequentemente, a igreja abraça os projetos Que a gente vai fazendo O pastor Armando é um pastor Que tem me apoiado muito Lá no projeto Vida Nova da Praça Seca E essa oportunidade que Deus me deu De gravar um DVD Foi algo inesperado Porque a minha ideia inicial Era apenas lançar um CD E trabalhando nesse CD Que a gente gravou de estúdio Mas eu conheci algumas pessoas No decorrer desse tempo Que me fizeram uma proposta De a gente gravar um DVD Ao vivo Com as músicas no dia do lançamento do CD E eu pensei nessa proposta E foi algo de Deus mesmo Porque eu não tinha recursos financeiros Para conseguir fazer uma gravação de um DVD Mas Deus foi usando as pessoas Para abençoar a minha vida De uma maneira muito grande Deus abriu portas incríveis Para que a gente pudesse fazer essa gravação Lá na igreja E graças a Deus deu tudo certo Foi um dia muito lindo Muito especial Pessoas ali foram transformadas Pelo amor de Deus E eu creio que esse DVD Vai sair aí no final do ano Em dezembro E eu creio que vai abençoar muitas vidas Que lindo E tem aí mais uma música Que esteja no CD e no DVD Eu acredito que seja a mesma Que está no CD Vai para o DVD também E uma outra assim Que marque o teu coração Porque quando a gente compõe A gente sempre tem uma favorita Qual é a tua favorita? A minha favorita é O teu amor me atraiu Opa, então vamos escutar Mesmo sendo pecador O Senhor me escolheu Seu amor me alcançou Seu abraço me acolheu Sua graça abundou Sobre as minhas transgressões Nova criatura eu sou Encontrei a salvação O teu amor me atraiu De tal maneira que eu Não quero me separar de ti Como pode um Deus tão grande De me amar assim Me amar assim O teu amor me atrai Para perto de ti O teu amor me atrai Me atrai O teu amor me atrai Me atrai O teu amor me atraiu De tal maneira que eu Não quero me separar de ti Como pode um Deus tão grande De me amar assim Me amar assim Ai, que linda essa canção Muito linda, né? Sim Mas com a gente Parece que quando a gente Canta a música assim De amor Que fala do amor de Cristo O ambiente de adoração muda Aqui na igreja A gente sente muito isso, né? Não, e esse tem sido O nosso principal foco, né? Falar do amor de Cristo Para as pessoas Esse CD Eu gravei ele Com o desejo De realmente De levar o amor O amor de Deus Para as pessoas Quando elas estiverem Nos carros delas Quando elas estiverem Arrumando a casa Quando elas estiverem Em qualquer lugar E colocarem esse CD Para ouvir O meu desejo É que elas tenham Esse contato com o amor Incondicional que Deus tem Que ótimo Deus, que lindo Olha Estamos já no finalzinho Do nosso quadro Mas se alguém quiser Entrar em contato Com o Tiago Henrique Como deve fazer? Com certeza Hoje a gente tem Algumas páginas Nas redes sociais Temos o facebook.com Barra Tenriqueoficial O instagram também Arroba Tenriqueoficial É Pode fazer Entrar em contato Comigo pelo facebook É Que eu respondo As mensagens Tem o e-mail Contato.tenrique Arroba Gmail.com E eu estou sempre À disposição Para atender O convite Para Administrar em igreja Para administrar em eventos E Eu creio Que será muito bom Estar com vocês Que bom Então Vamos finalizar Com mais uma canção Tá bom? E no próximo programa Vai vir um convidado Muito especial Quero que vocês Fiquem de olho Conosco No projeto Vida Nova na TV Um beijo no coração E que Deus te abençoe Um beijão Um beijão Senhor te abençoe Amém O seu sangue O seu sangue me purificou Tua palavra me curou E me mostrou Tua salvação A sua luz Abriu o meu olhar Iluminou meu caminhar A minha vida está em Tuas mãos Jesus Jesus Não há ninguém Que supere Seu amor Eu te anunciarei Pois Tua vida Me salvou Eu pregarei Tua palavra A todos os perdidos Que estão no mundo Eu levarei a Sua paz Aos que estão cansados E aos oprimidos Através do Seu amor Através do Seu amor Através do Seu amor Eu sou Agatha Campos E você está assistindo Projeto Vida Nova na TV Eu vou pregar uma mensagem muito rápida Você pode sentar Essa mensagem fala de Me chamou a atenção Porque é muito real Isso que eu estou falando E que eu vou falar Quando Jesus Ele está num lugar Ele passa num lugar Ele passa transformando O lugar onde Jesus está Se torna um céu O céu é onde está A presença de Deus O céu lá pode ser Um pedaço do céu Ou pode ser um pedaço do inferno Eu espero que seja um pedaço do céu Seja cheio da presença de Deus E quando Jesus Onde Jesus passa Ele sempre passa transformando Passa mudando a história Passa mudando as circunstâncias Porque na realidade Ele tem controle E o poder de todas as coisas Ele é o Senhor Lucas 18 Versículo 35 E aconteceu que chegando Ele perto de Jericó Estava um cego Assentado junto ao caminho E ouvindo passar A multidão Perguntou O que era aquilo E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava Diga comigo Quando Jesus passa Mas fala com autoridade Quando Jesus passa Ele passa transformando Então clamou dizendo Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim E os que iam passando Repreendiam Para que se calasse Mas ele clamava ainda mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Então Jesus parando Mandou que lhe outolossesse E chegando ele Perguntou-lhe Dizendo O que queres que te faça E ele disse Senhor que eu veja E Jesus lhe disse Vê a tua fé te salvou E logo viu E seguia-o glorificando A Deus E todo o povo vendo isso Dava louvores a Deus Quando Jesus passa Ele passa Transformando Jesus estava ali Entrando em Jericó E aí Um cego Que estava ali Que pedia esmola Todos os dias Naquele dia Veio que era um dia especial Um dia diferente Algo diferente Estava acontecendo Naquela cidade É uma coisa interessante Quando Jesus passa Eles geralmente deixam Algo diferente Algo diferente acontece Um perfume diferente Algo Algo sobrenatural Vai acontecer E ele Desconfia disso E ele Pergunta Eu peço esmola Todo dia aqui Está tudo normal Hoje tem um burburio Hoje tem Alguma coisa Está agitada Aqui O que está acontecendo? Alguém falou para ele Jesus está passando Jesus está passando E quando Jesus passa Ele passa a transformar Quando Jesus passa Na tua casa A tua casa não pode ser a mesma Jesus passar no teu trabalho Teu trabalho não vai ser o mesmo Quando Jesus verdadeiramente Aleluia Estende a sua mão para nós Nunca mais nós conseguimos ser os mesmos E aí o cego começa a gritar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus manda que ele venha Jesus quer recebê-lo Quer ter comunhão com ele E aí faz uma pergunta ao cego Uma pergunta que parece Uma pergunta O que você vai perguntar para o cego? O que você quer que eu te faça? Mas o cego também Podia responder muita coisa Eu creio que hoje Se fosse um ceguinho hoje O ceguinho tudo esperto, né? Eu quero muito dinheiro Para não pedir esmola mais Podia ser Pode ou não pode? Hoje, né? Todo mundo correndo atrás de dinheiro Hoje é uma corrida desenfreada Atrás do dinheiro Eu estava falando aqui de mamon Os maiores problemas da nação brasileira Estão por causa desse negócio aí Eu não sei onde Enfiar tanto dinheiro É tanto dinheiro Agora não é mais Mil reais Não, são bilhões Agora tu vai assim Tu chega a ficar Meu Deus Bilhões Como é onde esses caras Estão botando tanto dinheiro? Como é que conseguiram Ficar com tanto dinheiro? É Não sei Um espírito Que está regendo Que está querendo dominar Essa nação Espírito de mamon Espírito de dinheiro Espírito de Isabel E de mamon Impressionante Espírito de prostituição Tremendo E um espírito De avareza Tomando conta Um zego muito ruim Podia dizer Eu quero muito dinheiro Para eu não pedir esmola mais Porque eu sofro aqui Todo dia constrangimento Fico pedindo esmola Com muito dinheiro Jesus Eu vou ficar em casa E E Eu não preciso vir aqui Passar esse constrangimento todo Mas ele Entendeu Que ali era Algo muito sobrenatural Que estava acontecendo O homem pode Prover o natural Mas só Deus Pode providenciar O sobrenatural O homem pode dar o dinheiro É o que acontecia Todos os dias O homem ali Tomava E dava dinheiro Um dava uma moedinha Outro dava uma melhor Outro dava Dava um dinheiro Ele defendia um dinheirozinho Ali todo dia Mas naquele dia Ele podia fazer Bom, dinheiro É o natural Hoje está passando aqui Alguém que pode fazer Algo sobrenatural E essa é a convicção Que nós crentes Temos que ter Quando verdadeiramente Estamos em situação De muita necessidade Situação verdadeiramente De expectativa Para realização de sonhos E outras coisas mais O natural Um pai faz A mãe faz O amigo ajuda O outro ajuda Mas tem momentos Na nossa vida Que o natural Não é suficiente Precisa haver Uma intervenção Sobrenatural E quando precisar haver Essa intervenção Sobrenatural Creia que Deus Pode fazê-lo Aleluia Creia que Deus Pode fazê-lo E você tem que ter Essa convicção E tem que ter fé Que Jesus pode fazer E vai fazer Como eu falei aqui Deus vai abrir portas Se fizeram mandiga Para você Se fizeram feitiçaria Para fechar a porta Para você Para você não avançar Para perder o tempo Não adianta Sobre a tua vida Não vale encantamento Porque sobre a tua vida Está a bênção do Senhor Você apenas tem que crer E ser fiel Que as portas vão abrir Não importa Amados Deixa eu falar uma coisa De uma vez Para que todas entendam O diabo Não é problema Para a igreja A igreja É um problema Para o diabo Vamos inverter Essa droga Vamos inverter Essa situação Esse negócio A gente fica só Na retaguarda Eu sei que Jesus Tem poder Porque aquele Aquele cara é feiticeiro Eu vou me mudar daqui Porque tem uma Combeira aqui Tem um feiticeiro ali Tem uma não sei o que Ele que vai ter que se mudar Chofedor Quem tiver incomodado Vai se mudar O diabo Não pode ser problema Para nós Nós somos o problema Para o diabo Amém ou não amém Eu imagino Que o inferno Tem muita raiva de mim Onde quer que eu passe Eu imagino Quando eu era gordo Eu imagino Que já o diabo Aquele gordo Que vem lá de novo Vai lá Vai estragar tudo Agora ele não pode Mais me chamar de gordo Mas como é mentiroso Ele capaz ainda De estar me chamando De gordo Que ele é um mentiroso Nós temos que ser o problema Para o inferno Nós temos que ser o problema Para os demônios Ah porque o demônio Tem que estar debaixo Do nosso pé Aonde Deus colocou ele Aonde 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 Debaixo do meu pé Debaixo do meu pé Debaixo do teu pé Se ele não estiver Debaixo do teu pé Ele vai estar Em alguma área Da tua vida Te perturbando Então bota ele na posição Que Deus mandou E ele estiver Está debaixo dos pés Da igreja Vos dou o poder Para pisar de serpentes E escorpiões E toda a força do inimigo E nada Nada E nada Vos fará dano algum Você tem que crer nisso Pode aplaudir ao Senhor Aplauda dando glória a Deus A igreja precisa acreditar A igreja precisa avançar mais A igreja precisa crer mais Naquilo que canta Que a igreja precisa crer mais Naquilo que prega Qualquer coisa Oh meu Deus Não tenha medo Não tenha medo Vá em frente Vá em frente Sem coragem Não há glória Pode anotar esse É mais um Se não tiver coragem Não tem glória A glória Não foi feita por frouxo Sem coragem Não tem glória O que queres que eu te faça Chega ou olha Naquele momento Teve uma percepção espiritual Ele fala Que eu quero ver Eu quero ver Diga comigo Eu quero ver Eu quero ver É isso que a igreja precisa Também pedir a Deus Eu quero ver A gente está cansado É só de pedir Parece que Deus Não, eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Eu quero prosperidade Eu quero ver Senhor Eu quero ver a tua glória Eu quero ver a paz Reinando na minha casa Jesus Fala isso para Deus Aleluia Eu quero ver Aleluia A tua presença No meu marido Eu quero ver A tua presença Na minha esposa Eu quero ver A tua presença No meu filho Eu quero ver Os teus milagres Acontecendo Senhor O que que você quer ver O que que você quer ver O que que você quer ver Ah, eu quero ver O circo pegar fogo Eu quero ver Aquele Infeliz Ele me paga Não, não, não Eu quero ver A tua glória Jesus Levanta a sua mão Eu quero ver A tua glória Eu quero ver Os milagres Acontecendo Na igreja Aleluia Eu quero ver O teu poder Aleluia Sendo ministrado Aleluia Aleluia Eu quero ver Almas se convertendo Senhor Eu quero ver As pessoas entrando Por aquelas portas Buscando o favor Do Senhor Eu quero ver A igreja de São Paulo De pé Eu quero ver Meu ministério Rompendo Senhor Em nome de Jesus Irmãos Para de estar Anestesiado Pensando em grana O diabo tem cegado As pessoas Já pensam em grana Em grana Por causa desse Infeliz Metal Tanto Tem um monte De gente pendurada E esse mamão Esse Deus mamão Deus com Deus minúsculo Ele leva a pessoa A dois lugares Ou para a cadeia Ou para o cemitério Ou para a cadeia Ou para o cemitério E isso vai ser o final De vários políticos Ou para o cemitério Isso vai ser o final Dos traficantes De muitos traficantes Ou para o cemitério Isso vai ser o final De muita gente Muita gente nessa nação Que só pensa em dinheiro Ou para o cemitério Vai ficar o dinheiro Um monte de gente brigando Para ficar com o dinheiro dele Começa a dizer Quando Jesus te perguntar E hoje ele está te perguntando O que você quer que eu te faça Faz Senhor me faz Um grande ministro Da tua palavra O que você quer que eu te faça Me faz Um atalaia Me faz Aleluia Oh Deus Oh Deus Um guerreiro Me faz um valente Senhor nessa nação Me faz um homem Ou uma mulher Cheio do Espírito Santo Cheio da tua graça Cheio da tua glória Aleluia Me faz Senhor Aleluia A triunfar Sobre os demônios Me faz triunfar Sobre o pecado Me faz triunfar Sobre a mentira Me faz triunfar Sobre o adultério Me faz triunfar Sobre a fornicação Me faz triunfar Sobre a pornografia Oh Senhor Eu quero ver Tua glória Na minha vida Amém Olá queridos Quem está comigo hoje aqui É a Márcia Almeida Ela é uma ovelha nossa Membro aqui do projeto Vida Nova de Irajá E hoje nós vamos falar Sobre mulheres empreendedoras E a Márcia Ela trabalha com animação infantil Né Márcia E aí Márcia Isso pastora Tudo bom? Tudo bom gente É Trabalho no ramo de animação De festa infantil E também tem um parquinho Onde as mães deixam as crianças Ah que legal Então é Esse assunto é muito legal Porque a gente vai abordar Algumas polêmicas Né Quando surge Quando a gente fala sobre Mulher que trabalha E tal E o salário Né Tem que ser compatível Com o do homem Então nós vamos abordar isso tudo Mas aí eu queria Que você falasse Como é que você começou Com esse trabalho O que incentivou você Como é que foi isso? Então pastora Eu fiz faculdade De educação física E eu acho que hoje O mercado Tá bem aberto Para as mulheres Porque as meninas Estão estudando Muito É verdade Então assim Eu comecei fazendo Educação física E dentro da educação física A gente tem uma matéria Chamada recriação E a recriação Nada mais é Que brincadeiras Com as crianças Então isso a gente leva Para as escolas E aí Hoje em dia A gente faz isso Nas festas infantis Então foi aí Que eu comecei Eu comecei fazendo Brincadeiras Trabalhei muito Em escola Também Mas aí depois Eu me apaixonei Por isso E aí comecei A fazer animação De festa Nas escolas Nas festinhas Nas festinhas Que legal Porque a gente vê Nos shoppings Que também tem Uma recriação Para os pais Deixarem os filhos A criança Ela precisa ser Incentivada E motivada Porque brincar Ela já nasce Sabendo brincar Mas com uma motivação Ela assim Ela fica Muito mais A gente consegue Até ensinar Por meio Da brincadeira É verdade E você teve Uma revelação De Deus Porque como O nosso apóstolo Ezequiel fala Que a gente não vive Por ideias Mas vive pela Revelação De Deus Aí você Você foi Tendo essa revelação E fazendo isso E as portas Foram se abrindo Pastora Eu hoje Faço muitos eventos Em igrejas Assim Eventos infantis A gente faz Até na nossa Própria igreja A gente faz Lá no centro evangelístico Brincadeira Com as crianças Então assim Me abriu muitas portas Pastora Que bacana E por sinal O nosso departamento infantil Está crescendo muito Está muito legal Com certeza E as crianças Elas assim Elas são puras Então quando a gente Brinca com a criança Ela ali Ela consegue Até aprender É uma maneira Também da gente Evangelizar Pastora Porque quando você Está numa festa Até de uma pessoa Que não é crente A gente consegue Transmitir Coisas muito boas Através dessas Brincadeiras Então você também Faz esse trabalho Em festas De aniversário Poxa que legal No rodapé Do seu televisor Vai estar O nome dela Do site Se tiver site Telefone Você pode anotar E convidar A Márcia Aumenta Para fazer A festinha A animação Da festa Do seu filho É isso aí E em relação A salários E assim Que a gente Estava abordando Isso em off Que nós Não competimos Com o homem Não é Márcia? Não De jeito nenhum Não competimos Não Por mais que a gente Eu no meu caso Eu sou líder Da minha equipe Eu sou líder No parquinho Onde eu tenho Mas assim Dentro da minha casa O meu líder É meu marido É o marido É o marido Porque Assim a mulher Quando trabalha Fora Junto com o esposo Fica assim Meio complicado E quando ela recebe Mais do que o esposo É Fica Fica mais complicado Mas Nós aprendemos Aqui dentro Dos padrões bíblicos Que Por conta disso Nós não podemos Ultrapassar E nem atropelar O sacerdote Dentro de casa Que é o nosso esposo De jeito nenhum Pastor Eu acho que Como assim A gente sempre aprende Nós somos a ajudadora Somos a ajudadora Então Por mais que Mesmo que Se por acaso Tiver alguma mulher Nos assistindo agora Que ganhe mais Do que seu esposo Eu acho que a gente Tem que deixar Sempre Uma Assim A gente tem que deixar Sempre uma mensagem Especial Isso A gente tem que Seguir a Cristo A gente O nosso modelo É o Senhor E obedecer A palavra de Deus É verdade Na palavra de Deus Nos manda É bom abordar Esse assunto Porque eu tenho visto Que há casos Até de separação Por causa disso Por conta disso também Brigas constantes E tal A mulher Poxa Joga na cara Do marido Não Porque eu ganho Mais do que você E tal E pode fazer Pode acontecer Não Não é por aí Não Completamente Falta de sabedoria Falta de sabedoria Deus abençoa A mulher A mulher E a mulher Depois joga tudo Por água abaixo Não é assim Não é verdade Nós sabemos Também Que o homem Tem que receber O seu salário Compatível Com o seu trabalho Porque tem Algumas profissões Que requer muito A inteligência Trabalha muito Com a mente Então tem que ser Compatível O salário E por sua vez É assim Eu particularmente Eu acho que A mulher Tem que receber Muito bem Um salário Porque a gente Trabalha dobrado Trabalha dobrado Trabalha fora E trabalha em casa Com as nossas responsabilidades Dona de casa Mas nós somos Submissas Como a palavra De Deus ensina E eu até queria explicar Poxa Você que está aí Nos assistindo Mas Poxa A mulher tem que ser Submissa Nos dias de hoje No século XXI Na pós-modernidade Sim Porque submissão Significa estar Sob uma missão Não é verdade Márcia É Submissão Não quer dizer Que você Está ali Para o seu esposo Pisar em você Não é ser capaz Não é isso Não é isso A gente que entende Da palavra de Deus A gente sabe Que submissão É muito mais que isso A gente está Para auxiliar Para ajudar É verdade Olha O papo está muito legal Nós vamos voltar Fique aí conosco Porque Nós vamos abordar Outras coisas também Sobre a mulher E o trabalho Fora de casa Com a sua profissão E tal Olha Já já nós voltamos Tchau 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 Olá, queridos! Estamos de volta aqui num bate-papo muito legal com a Márcia Almeida Sobre mulheres empreendedoras E ela trabalha com animação infantil Deus deu essa revelação pra ela, né? Não fica parada, né, Márcia? Não, pastora, não É como o nosso apóstolo diz, né? A gente tem que olhar pra Cristo e seguir em frente É verdade Eu, por muito tempo, pedi a Deus algo que eu fizesse Que me desse muito prazer de trabalhar E trabalhar com criança hoje em dia É, assim, algo que eu faço com muito prazer E, olha, isso foi uma revelação de Deus Porque hoje em dia, como o diabo está investindo nas crianças, né? É um bombardeio, assim, nas redes sociais Na televisão, na mídia, enfim As crianças estão sendo bombardeadas Bombardeadas E você teve essa revelação do coração de Deus pra trabalhar com as crianças É, pastora, é E como a gente sempre fala, né? Muitas das vezes a criança, ela é o reflexo daquilo que ela tem em casa É verdade Então, hoje, muitas das vezes a gente vai trabalhar com uma criança E a criança, assim, ela é tão pura que na hora que a gente está falando com ela Ela consegue aprender Até os ensinamentos bíblicos Dentro das brincadeiras A gente consegue passar pra criança os ensinamentos bíblicos É verdade É porque, hoje em dia, a educação dos filhos está tão difícil Nós temos visto a negligência dos pais E você, pai, mãe que está nos assistindo, não negligencie a educação dos filhos Nós estamos vendo aí crianças que estão assaltando Crianças que estão se metendo já em prostituição, nas drogas, no tráfico Então, a educação cabe a nós, pais, educarmos E aí você vem com essa estratégia aí bacana Legal, revelação de Deus Não está parada, está trabalhando A crise econômica que já está no Brasil Mas nós temos uma palavra Nós não estamos em crise Nós estamos em Cristo É verdade, pastora E, assim, hoje em dia não dá pra deixar o seu filho Sendo criado, vendo televisão e internet Não pode Não pode Você tem que estar vigilante o tempo todo Porque, realmente, há um bombardeio enorme em cima das crianças Porque a gente sabe A criança, ela aprende É a fase que ela aprende mais é na infância Então, ali, a infância, quando ela é bem direcionada O que a palavra diz Ensina teu filho no caminho onde ele deve estar E ele nunca se desviará Então, assim, a gente crê nisso E é isso que eu comecei a investir nisso Até nas festas, que é um local onde as crianças vão pra se divertir Elas também podem aprender É isso, aprende Aí vai e fala da palavra de Deus E elas escutando aquelas histórias É uma estratégia muito legal E você também pode pedir ao Senhor Uma estratégia, um trabalho Pra não ficar ociosa em casa Não é verdade? Ajuda na administração da sua casa No orçamento da sua casa Não é verdade? Então, seja uma mulher empreendedora Deus vai te capacitar Porque nós temos dois, né? Com certeza A mulher sabe fazer alguma coisa E sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Então, aí, assim Quando você se dispõe pra empreender Eu posso dizer A gente consegue realmente ir além, pastora É verdade A gente, muitas das vezes a gente fica meio Na esquiva Ai, será que vai dar certo? Você tem uma palavra? Vai em frente É verdade Vai em frente É verdade Olha, esse papo tá muito legal Eu tava aqui pensando Poxa, quantas mulheres tem Assim Nós temos uma batalha na nossa mente A nossa mente é um campo de batalha E tem mulheres que pensam muito negativamente Não, você pode todas as coisas Naquele que te fortalece Então, se levante Deus vai te dar uma estratégia Deus vai te dar algo pra você fazer Que vai ajudar no orçamento da sua casa Não fique pensando nas coisas negativas, né, Marcia? Não, não Porque, realmente, assim Como sempre falam, né Ah, a mulher é o sexo frágil Parece que a gente tem que encarar isso Mas não é verdade Sexo frágil? Não é verdade Não, é ruim Depois da palavra do apóstolo Guilhem Que nós recebemos aqui Nós somos como a força dos exércitos Então A gente tem uma palavra A gente segue essa palavra A gente tem A palavra do Senhor Ela é muito clara E a gente Não abre mão da nossa família A gente agrega Porque a mulher, ela consegue Fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo É versátil É isso que eu ia falar também Nós somos versátiles E a gente pode estar até com uma gripezinha Um resfriado Mas a gente está lá firme e forte, né Trabalhando na nossa casa Cumprindo com as nossas responsabilidades Eu acho isso muito legal Pode estar no telefone e estar cozinhando Só a gente consegue isso Só a gente consegue, né E consegue também Sofrer algumas dores No nosso físico Porque Olha, me perdoe os homens Mas os homens Meu Deus do céu Não vou nem falar Não, não fala, pastora Não, mas a mulher é forte É guerreira E essa dica aí Que a gente está dando Para você hoje Mulheres empreendedoras Como a Márcia Fez uma faculdade De educação física E Deus deu essa estratégia Para ela Animação infantil Então Deus vai te dar Algo para você fazer Também para ajudar No orçamento da sua casa Para você se levantar Com um dom Que Deus te deu Você tem um dom Então peça a Ele Senhor, o que eu posso fazer? Não é verdade? Sim, sim Essa dica aí Eu queria que você Concluísse a sua palavra hoje E para as mulheres Sim, eu quero dizer para você Mulher que está em casa Que nesse momento Fica pensando Meu Deus, será que eu posso? Será que eu não posso? Invista Porque você tem um ajudador O seu ajudador é Deus É Cristo Então invista E que com certeza Você vai ser muito bem sucedida Amém Não fique pensando nos problemas Nas adversidades Nas aflições Que são muitas Nós passamos Eu passo A Márcia passa Mas nós estamos aqui De pé Porque o Senhor nos sustenta O Senhor te sustenta E Deus vai te dar Algo muito lindo Para você cumprir Porque você foi chamada Para cumprir propósitos Do Senhor Você foi chamada Para cumprir os sonhos De Deus Na sua vida E você é uma mulher E empreendedora Então eu quero agradecer A presença da Márcia Que foi muito legal Esse papo Não saia daí E eu quero desejar Para você Que Deus te abençoe Muitíssimo Eu sou Renan Passos E você está assistindo Projeto Vida Nova na TV Cara Você já tirou onda Por alguma coisa Conhece alguém Que tira onda mesmo Não Fala sério Algum dia De alguma forma Você Pensou isso Pô Estou tirando uma onda Estou bem Você sabe De onde veio Essa expressão Esse mês No Oxigênio na TV Nós vamos falar Sobre tirar onda E essa expressão Veio daqui Na galera da praia Na galera do surf O cara pegava A pranchinha dele Cai para dentro do mar E aí Quando ele para Todo mundo pensando Que ele vai surfar Não Ele senta na prancha Cruza os braços E fica ali tirando onda Passa uma Passa outra Surfar mesmo Pegar a onda mesmo Nada Mas tirar onda Mas tirar onda Uma boa ali Pinta de surfista Mas na hora de fazer mesmo Está só tirando onda Sabia Que a Bíblia fala pra gente De alguns motivos Pelos quais Não dá pra tirar onda O profeta O profeta Jeremias No capítulo 9 Versículo 23 Ele falou assim Não dá pra se orgulhar O forte com a sua força O rico com a sua riqueza Nem o sábio com a sua sabedoria Traduzindo Não dá pra tirar onda Ninguém Que é sábio Com a sua sabedoria Não dá pra tirar onda O forte com a sua força E não dá pra tirar onda O rico com a sua riqueza Quer tirar onda Mesmo de verdade Você vai descobrir agora No Oxigênio na TV O único motivo Pelo qual você pode tirar onda Vem com a gente Motivos não faltam Nos nossos dias Pelos quais a galera Acha que dá pra tirar onda Ela tira onda Porque tem seu carrão importado Porque tem dinheiro O cara tira onda Porque acumulou muito conhecimento Sabe de tudo Sabe explicar Muitas coisas A respeito Da ciência E da tecnologia O cara tira onda E chega a escrever isso Em forma de música Porque tem um certo Carrão amarelo Tem gente que tira onda Porque viaja no barato De uma droga De um alucinógeno Tem gente tirando onda Porque vive Uma vida sexual Desregrada E isso pra ele É um motivo Pra curtir Com a cara dos outros Mas quer saber A Bíblia Nossa regra de conduta E fé Nos diz Qual é o único motivo Pelo qual podemos tirar onda Olha O profeta Jeremias Capítulo 9 Versículo 24 Ele diz Quer tirar onda Com alguma coisa Quer se orgulhar De alguma coisa Orgulhe-se disso Em me conhecer E saber Que eu sou o Senhor Deus Nos abriu Essa possibilidade Você pode tirar onda Com uma coisa Muito maior Você pode curtir O barato De conhecer a Deus Você sabe Quem é Deus Cara Pra você entender Um pouquinho De quem é Deus No capítulo 40 De Isaías Ele declara o seguinte Toda essa imensidão De águas Do oceano Ele pegou Ele apanhou Com a concha Da mão Cara É muita água E ele com a sua grandeza Declarou Com a concha Da mão Eu pude pegar Ele diz Que ele mediu O universo Com um pau E olha que o universo É grande Pra caramba Esse Deus Que criou Todas as coisas Por meio Da sua palavra Que sabe Quantos fios de cabelo Tem na cabeça De cada um Mesmo eu Que sou careca Esse Deus Que é infinito Em grandeza Infinito Em tamanho Ele abriu A possibilidade Pra que você Tire onda Por conhecê-lo Então ele está dizendo Ei Você pode me conhecer Você pode saber Quem eu sou E aí você vai poder Tirar onda De verdade Quer se orgulhar De alguma coisa Orgulhe-se disso Em saber Que eu sou o Senhor Isso na verdade Está abrindo Uma oportunidade De um caminho De conhecimento Está abrindo Uma oportunidade Pra que você Se aproxime de Deus O conheça Se relacione Com ele Seja amigo Íntimo dele Possa caminhar Com ele E aí você vai ter motivo Pra tirar onda A tua onda Não vai estar baseada Em bens materiais No dinheiro Que hoje você tem Mas amanhã Com a crise Com a falência Com qualquer coisa Se perde A tua onda Não vai estar baseada No conhecimento Que daqui a pouco A tua mente Pode ser afetada De alguma forma O esquecimento Vem sobre você Ou o próprio conhecimento É vencido O que o homem Acreditava Alguns anos atrás Hoje já não vale A ciência já descobriu Novos paradigmas Novos parâmetros E o conhecimento Se perde nisso E até mesmo A força Que você pensa Que tem no seu corpo Hoje Mas daqui a pouco Também se vai Com o passar dos anos A tua força se vai Existe um motivo Permanente De alegria Existe um motivo Permanente Para tirar a onda E esse motivo é Conhecer a Deus Ei Será que você Todos os dias de manhã Quando acorda Olha e fala assim Poxa Eu conheço a Deus Que bom Ele está comigo Eu sei quem ele é Conheço a sua palavra Tenho intimidade com ele Sei que ele vai Cuidar de todos os detalhes Da minha vida Será que quando você Se levanta E se prepara Para mais um dia Você se alegra Porque novas possibilidades Estão se abrindo E porque você Tem Deus do teu lado Será que você O conhece de perto Ou será que Toda a tua onda Todo o teu orgulho Está nas coisas Que você conquistou Pelo dinheiro Está no conhecimento Que você acumulou Ou então Está baseado Na tua própria força E na tua própria saúde Você o conhece Você sabe quem ele é Você se relaciona com ele Você tem intimidade Com Deus Todos os dias Quando você acorda Você tem a nítida A sensação De que ele está Com o tigo Que ele está Do teu lado Que ele é teu amigo Se você Respondeu sim Para todas essas perguntas Parabéns cara Você pode tirar onda Não se envergonha não Bate no peito e diz Eu conheço a Deus Eu conheço o Senhor A minha onda Não está baseada Em nada desse mundo Que passa A minha onda Está baseada Na eternidade Num Deus Que mesmo sendo Tão grande Me ama Me ama E se relaciona comigo Eu o conheço Eu estou pertinho dele Eu estou juntinho dele Agora se você disse não Ei calma Não fica desesperado A boa notícia é Você pode conhecê-lo Ele quer ser seu amigo também Se aproxima Vem Se junte a geração oxigênio Conheça o Senhor Nós estamos o conhecendo E prosseguindo em conhecê-lo Todos os dias O amamos um pouquinho mais E você pode estar junto da gente Abre o teu coração Ei Você pode ter dinheiro Pode ter força Pode ter sabedoria Nada disso É pecado ou é errado Você pode ter tudo isso Mas o que você precisa realmente ter É a companhia desse Deus Tão amável e tão bondoso Conheça-o Entregue-se a Ele Seja oxigênio Olá queridos Eu estou aqui Para anunciar Que nessa próxima quarta-feira O evangelista Fagner Estevam Estará compartilhando Uma poderosa palavra Da parte de Deus Sobre a restituição Da intimidade com Deus Você não pode perder Receber uma palavra Rema Da parte desse homem de Deus Que faz parte do nosso povo E tem algo oxigenado Para compartilhar conosco Que o Senhor te abençoe Muitíssimo E o Senhor te abençoe Olá querido Cá estamos de volta E nós queremos agora Também fazer um lembrete Muito especial para você Todos os dias Pela 107.1 É agora a nossa FM É a nossa rádio Onde nós estamos A Rádio da Benção 107.1 Todos os dias Nós temos o projeto Vida Nova no rádio Tá bom? 107.1 E aos domingos Aos domingos De 8 da noite Até meia noite Nós temos Transmissão do nosso culto Testemunho Testemunhos E eu gostaria que você anotasse São novidades interessantes 107.1 FM 107.1 Projeto Vida Nova No rádio Próximo ao Largo do Bicão Temos as necessidades do coração Que essa vida Que eles tenham um ano Que eles tenham um ano De muita alegria Para a glória do teu nome Eu os abençoo Senhor Cerca-os com a tua presença E com o teu amor Em nome de Jesus Amém E amém Muito bem Eu sei que você foi abençoado Através desses momentos E nós vamos te prometer Voltando Numa próxima oportunidade Se o Senhor Assim o permitir E eu vou terminando Dizendo que o Senhor Te abençoe Muitíssimo